É o Supremo Churros Gourmet, completando um ano de sucesso, inaugurando a sua quarta loja. E agora você quer ser um franqueado? A oportunidade é agora. E como que eu faço pra ser um franqueado? Entrar em contato no site www.elsupremochurros.com.br E tem também o Face. Tem o Face, é o Supremo Churros. Ou conhecer as lojas. Isso, exatamente. São quatro lojas, são duas, uma no Mufato, em Aracatuba e uma em Birigui. Uma lá na Rua do Fico 796 e agora na Luiz Pereira Barreto 780. E novidade, hein? Agora tem o El Supremo Kids. Isso, é uma linha que a criançada adora, Mário. Quatro reais, ela se delicia. A gente tá mostrando pra você. Venha conhecer a loja, seja um franqueado. A oportunidade é agora. El Supremo Churros. A supremacia do sabor é uma delícia.